É isso aí rapaziada, é o Emerson Braza novamente na área aqui, estamos aqui diretamente com o grande amigo Ricardo, né Ricardão? É isso aí Emerson. Com mais uma novidade aí pra vocês entrarem no meu site aí www.emersonbrasamusic.com.br Isso aqui é um violino elétrico, né? E é o seguinte, tem uma novidade aí que o Ricardinho vai estar falando aí no fone de ouvido, hein? Beleza Ricardinho, fala aí Ricardinho. É isso aí Emerson. Esse material, do que é feito esse violino aí? Vamos lá. Então nós temos aqui um violino de fibra, né? Certo. Onde você pode usá-lo tanto com retorno fone de ouvido. Então essa aí que é a novidade, né? O retorno no fone de ouvido, né? Simultaneamente você usa na caixa de som, né? Na caixa de som. Isso. Isso, um violino de fibra, acessórios de madeira, temos disponível em várias cores. Certo. Já vem com capa. Já vem com a capa bonitona aí. Capinha bonita, case em acolchoado, com arco. Bonitão, hein? Bonitão e no jeito. Novidade aí, lançamento no site do Emerson. E se você não estiver ouvindo o retorno, essa aqui é a novidade. Você tem um fone de ouvido que já vem com ele já, né? Sim, sim. Você vai estar espetando ali um fone de ouvido que vai dar o seu retorno aí, hein? É, uma saída P2 aqui pra você usar como retorno. E logo mais o Rafael vai estar disponibilizando esse retorno aí nos violões, né? Cavaquinho. Agora tira o seu jeito pra rapaziada ver aí. Vai lá, Ricardão. Ele tá sem o arco aí fazendo no dedo aí, só pra rapaziada ver o som aí. Beleza, Ricardão? É isso aí. Valeu. Beleza, obrigado, hein? Quem quiser comprar esse instrumento, só entra no meu site www.emersonbrasamismo.com.br Valeu, Ricardão. Um abraço. Um abraço.